A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O que é o cara do jeito? Sim. Ele vai lá em frente. Você pode pegar? Você pode pegar a direção. Todos vão lá. Não vou pegar. Vamos lá, vamos lá. O domingo. Ai, está! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.